Tem oito processos, 48.500, 7395-2741, 1431-2844, 1486-2854, 872-2829, 1487-287, 873-2873. Recurso administrativo interposto pelas empresas UTMC2 Macaíba SA, UTMC2 Messias SA, UTMC2 P1002 SA, UTMC2 Rio Largo SA e UTMC2 SWAP 2B SA, em face do despacho número 2036 de 2012, emitido pela SCG. Diretor Lator, doutor Julião Coelho. Contra o despacho 2036, mediante o qual foi negado o provimento da defesa prévia apresentada pelas empresas já listadas pelo secretário-geral e determinada execução da garantia de fiel cumprimento à trela das usinas também já apontadas, as interessadas interpuseram o recurso no qual ponderaram que a execução da garantia de fiel cumprimento, além da necessidade de ser precedida de comprovação dos prejuízos incorridos pela administração, constitui para os casos de descumprimento de cronograma de implantação de usinas, medida desproporcional e descabida, alegaram não ser razoável executar as garantias sem antes encerrar a discussão administrativa a respeito da proposta de reestruturação do Grupo Ertia Energia, ressaltaram o compromisso de implantar as usinas MC2 Messias e MC2 P102, condicionado à aprovação da proposta de alteração das características técnicas dos empreendimentos, afirmaram que a desistência de implantação das usinas Macaíbe e Rio Largo traz benefícios aos compradores e para o sistema, destacaram que a alienação da UTMC2 Swap 2B ao Grupo Bolognesia, em seja o cancelamento do procedimento tendente à execução da garantia de fiel cumprimento atrelada essa usina, e advertiram que a execução da garantia de fiel cumprimento confere significativos prejuízos à proposta de reestruturação do Grupo Bertin. É o relatório. Procuradoria. O que trata-se de proposta de execução de garantias financeiras, isso também já foi objeto de outras manifestações da Procuradoria, na medida em que existia uma previsão de talícia expressa de que o atraso na implementação do cronograma físico dá em sejo à execução da garantia financeira, a decisão judicial que sustava a execução de garantias, ela estava condicionada ao exame de todos os pleitos administrativos, o que já foi feito, então não há nenhum impeditivo à decisão da diretoria, que nem há nenhum dos argumentos apresentados pela parte, qualquer fundamento para afastar a execução da garantia, então a Procuradoria opina pelo indeferimento do recurso e pelo prosseguimento da execução. Bom, senhores, nós já enfrentamos esses argumentos que foram trazidos, aqui no primeiro capítulo do voto eu apenas cuido de explicitar qual foi a regra estabelecida no edital, e a regra é a seguinte, se não houver entrega ou houver atraso na entrega do objeto contratado, executa-se a garantia. Conforme já foi mencionado nos julgamentos dos casos anteriores, nenhuma das cinco usinas que estão envolvidas no caso aqui, tiveram suas obras iniciadas conforme foi atestado pela SFG. Está, portanto, caracterizado o sinistro pelo descumprimento dos cronogramas, o que enseja a execução da garantia. Nós, na terça-feira, julgamos a cassação da autógrafa do TMC2 Macaíba, hoje julgamos Messias, PCN2, Rio Largo e Swap 2B, portanto, foram cassações com caráter punitivo e, portanto, oneroso das revogações, e esse caráter punitivo e oneroso se caracteriza justamente com a execução das garantias. Quanto aos requisitos a serem observados para iniciar o procedimento tendente à execução da garantia, houve o início do processo pela SFG, foi dado prazo para que a empresa se manifestasse, portanto, o processo observou a ampla defesa e o contraditório. Nós já consagramos o entendimento de que não há necessidade de demonstração de prejuízos para que haja a execução da garantia. O entendimento que manifestamos é o de que o prejuízo é consequência imediata e inevitável do atraso, defender o contrário significa afirmar que a administração realizou a licitação desnecessária ou fixou a esmo o prazo para entrega de energia, exigir a comprovação do prejuízo, burocratizaria o processo, desvirtuando a essência e a finalidade da garantia, que é precisamente viabilizar a execução célere e eficaz, de maneira a conferir segurança aos negócios, e também ressaltamos que a 8666 e o edital não exigem a demonstração de prejuízo. Já temos diversos precedentes, eu cito aqui o precedente da lábora do Dr. Romeu, e também o precedente da lábora do Dr. Edvaldo. Passo, portanto, ao dispositivo. Disposto, se considerando que o conselho dos processos em tela, voto por determinar a execução integral da garantia de fiel cumprimento atrelada ao TORG de autorização das termoelétricas MC2 Macaíba, MC2 Messias, MC2 P1002, MC2 Rio Largo e MC2 SWAP 2B. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu poder determinar a execução integral da garantia de fiel cumprimento atrelada ao TORG de autorização das usinas do TES termoelétricas MC2 Macaíba, Messias, P1002 Rio Largo e SWAP 2B. Abertura Abertura